E aí pessoal, tudo certo? Olha onde é que nós estamos, que maravilha! Estamos novamente na sede da MX Pesca e hoje vem comigo para falar sobre um assunto diferente, um assunto que todo pescador gosta e gosta muito, vara de pesca. Especificamente a Trabuco, que tem muitas, eu disse muitas opções de vara de pesca. Desde varas de três partes, varas de duas partes, varas telescópicas, tem realmente de tudo. Varas para todos os gostos, varas para todos os bolsos. Mas e aí, como é que eu faço para escolher cada uma delas? É justamente isso que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje. Algumas das características de cada um desses caniços para que você saiba fazer a sua escolha na hora de escolher a vara de pesca ideal para você. Então já aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal, não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo! Vamos embora! Bom gente, para esse vídeo então, nós vamos dividir por categorias, porque são muitas varas de muitos modelos, muitas categorias diferentes que a Trabuco tem. Não daria para juntar tudo, não só. E o tema do vídeo de hoje são as varas intermediárias. O que são varas intermediárias? Já são varas um pouco mais avançadas, varas com desempenho excelente, já superam aí um pouco mais as varas de entrada, mas ainda não chegam a ser aquelas varas de altíssima performance, altíssimo desempenho. São varas de um custo intermediário também, mas que oferecem um excelente benefício. Então, é nisso aqui que a gente vai. Bora para as varas intermediárias da Trabuco. Bom gente, chegou a hora de a gente falar da linha intermediária da Trabuco. Tem várias opções também, desde opções mais versáteis, varas para mais longa distância, vara para meia água. Gente, vamos lá. O que temos de modelo por aqui? Temos a Nashira, em duas cores, vermelha e azul. A azul é a Extreme Cast e a vermelha é a Extreme Surf. Temos também a Extrema, essa branquinha aqui, na versão Long Cast e na Overcast. E temos também a Huracan, em duas versões, a Sky Surf e também a RSX Surf. Então, vamos começar falando da Nashira. Bora lá. As Nashiras são varas intermediárias da Trabuco, mas são dois caniços muito bacanas. Ambos de carbono, que conseguem atingir excelentes distâncias na hora dos arremessos e ainda assim terem boa sensibilidade. Vamos lá falar um pouquinho sobre elas também. A diferença básica entre elas está com relação aos passadores. É o que gerencia uma da outra. A vermelha é da azul. A Extreme Cast e da Extreme Surf. Bom, sensibilidade. Ambas as versões possuem ponteira híbrida, que ajuda a acusar cada batidinha dos peixes. Uma vara que tem boa sensibilidade, porém, é um híbrido que ainda assim é firme. O que confere aí uma boa distância na hora dos arremessos. Ambos os caniços são de fibra de carbono e tem 4,20 metros de comprimento e até 200 gramas de casting para a sua chumbada, aí para o seu conjunto. O carbono delas é carbono CX1 Micropit. Um carbono já bem bacana, que confere um peso legal para a vara, para uma vara intermediária inclusive. E os passadores são do tipo rosca. Passadores que conferem boa segurança e estabilidade na hora de fixar o seu molinete. O cabo dessa vara tem um grip muito anatômico. Pode ver que ele tem esse gomo aqui em cima. Isso na hora de você fazer a sua pegada para arremessar, dá uma anatomia incrível. Inclusive ajuda aqui a segurar o dedinho aqui atrás para a vara não escapar das suas mãos. É uma pegada muito anatômica na hora de você fazer o seu arremesso. São varas muito bonitas, dicas de passagem e como eu disse, o que diferencia uma da outra nessas duas versões são os passadores. Ambos os passadores são da Cia Guide, marca norte-americana, extremamente confiável, de muita qualidade. Todos eles possuem tratamento anticorrosivo, para você não ter problema nenhum com ferrugem. E a diferença está no formato dos passadores. Enquanto a versão Extreme Surf tem passadores do tipo KW, que são passadores anti-enrosco, e que distanciam as espirais de linha do blank da sua vara, ajudando no ganho de distância, essa aqui é com passadores do tipo Low Rider. Os passadores Low Rider têm anéis bem pequenos desde o começo, o que ajudam a diminuir o tamanho das espirais de linha desde o começo do blank, fazendo com que a linha saia com mais facilidade. E é uma vara muito adequada para você que pesca com linhas bastante finas, 0,18, 0,16, 0,20, no máximo 0,23, por exemplo. Então, é uma opção muito interessante para uma vara de entrada aqui, a Nashira. Tanto na versão Extreme Surf, com passadores do tipo KW, quanto na versão Extreme Cast, aqui, com os passadores Low Rider. Eles têm também pintura diferenciada nos encaixes, antiaderente, ela é mais áspera, para facilitar na hora de você separar a junção da sua vara uma da outra. E tem as marcações de alinhamento, para você ter mais facilidade na hora de montar o seu caniço. É só alinhar uma alheiazinha com a outra e pronto. Seu caniço estará alinhado e pronto para a sua pescaria. Outro detalhe interessante nas Nashira é que todas elas possuem anéis de metal aqui no encaixe das varas. Isso gera uma segurança a mais na sua conexão e evita risco de quebra do equipamento na hora de realizar os seus arremessos. Esses anéis de metal ajudam a segurar uma parte na outra e é evitar a vibração, trazendo uma segurança a mais nesses caniços na hora que você for arremessar. Os próximos caniços da nossa lista são as Extrema, na versão branca com laranja e também na versão branca com azul. A branca com laranja é chamada Overcast, enquanto a branca com azul é chamada de Longcast. Essas aí têm diferenças entre elas, sim. As diferenças estão nos Hill Seats, que são de tipos diferentes, e nos Passadores também. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Ambos os caniços têm 4,20 metros de comprimento e a mesma capacidade de chumbo. 200 gramas nas duas. As duas têm também ponteira híbrida. Híbrida, olha aí, bastante sensibilidade na ponteira, um híbrido bem sensível, então isso vai fazer com que cada batidinha dos peixes apareça também. Nas duas versões, a ponteira é híbrida. O que mais dá para dizer dessas varas, gente? O butt cap delas também é ergonômico, anatômico, com aquele gominho, para oferecer uma pegada mais segura, mais estável na hora de fazer o arremesso. Ele também é de um material antideslizante, para você não escorregar a sua mão na hora do arremesso. E olha que bacana a proteção de cabo que elas têm. É de metal para ser mais reforçado no butt cap e com uma parte emborrachada, macia, para proteger contra impactos e também na hora de colocar a sua vara na espera. Qual que é a diferença entre elas? Primeiro de tudo, a Overcast, ela tem um real seat do tipo jacaré, do tipo Caxim SC7. Mais praticidade na hora de você colocar o seu molinete e tirar o seu molinete. E ela possui passadores do tipo MN, tradicionais. Enquanto a nossa versão Longcast possui um real seat do tipo Rosca, para dar bastante firmeza e estabilidade no seu molinete. E os passadores são do tipo Lowrider, que diminuem as espirais de linha desde o começo, passadores de diâmetro bastante pequeno. Em ambos os caniços, os passadores são da marca americana Sea Guide, confiável como sempre e tem sempre tratamento anticorrosivo nos dois modelos. Ou seja, ferrugem não vai ser uma preocupação. Eles são marinizados e preparados especialmente para a água salgada. Ambos os caniços possuem uma pintura mais estilo Naked, que a gente chama, que mostra a aparência original do carbono. Caniços muito bacanas, da linha mais intermediária da Trabuco. Por sinal, em ambos os caniços, carbono do tipo CX1. Material muito bacana. E nas duas versões, anéis metálicos nos encaixes para conseguir trazer maior segurança, evitando quebras e deslizes entre as partes da sua vara. A próxima intermediária da nossa lista é uma intermediária quase topo, que é a Huracan. E tem duas versões dela. A Huracan Sky Surf e tem a Huracan RSX Surf. Essas duas varas já têm algumas diferenças a mais entre uma e outra. Então vamos começar a destrinchar. Primeiro de tudo que ambas as varas têm em dois comprimentos diferentes. Têm de 4,20 m e 4,50 m. As duas versões têm nesses dois comprimentos, mais longa e um pouco mais curta. O que muda entre elas? Bom, ambos os caniços têm ponteira híbrida para dar maior sensibilidade. Entretanto, a versão Huracan RSX Surf já tem aqui a ponteira luminosa, que vai brilhar no escuro. O glow, ela possui esse elemento. Então brilha no escuro se você for fazer uma pescaria noturna e com pintura reflexiva. A Sky Surf já não tem esse brilho no escuro. Porém, tem sim a fita refletiva que vai auxiliar nas suas pescarias diurnas, tá? O que mais que elas têm de diferença? O casting. A versão Sky Surf possui 250 gramas de casting. Excelente capacidade de chumbo, né gente? Já em compensação, a RSX Surf tem 200 gramas. Ela tem um pouco menos de casting. Mas, se vocês observarem os dois caniços um do lado do outro, a RSX Surf é um pouco mais fina do que a Sky Surf. Ela tem o diâmetro um pouco menor. Então, isso acaba tornando ela um caniço um pouco mais técnico, para uma pescaria mais sensível, uma pescaria mais de meia água, não tanto para remessos tão distantes assim. Mas uma pescaria com muito mais sensibilidade, por exemplo. Então, muda o casting entre as duas, assim como o peso se tornando a RSX Surf uma lara um pouco mais leve do que a Sky Surf. Mudam também os passadores. Enquanto a Sky Surf tem passadores tradicionais do tipo MN da Cia Guide com tratamento anticorrosivo. Aqui também tem tratamento anticorrosivo, também é Cia Guide, porém são passadores do tipo KW, que já conferem um ganho de distância na hora dos seus arremessos e também são passadores anti-enrosco, que vão garantir que você não vai ter quebra de linha por aquela laçada de vento na hora do seu arremesso. O que mais que muda? Muda também o Butt Cap e o Grip delas. A Sky Surf tem o Grip anatômico com aquele gominho para gerar uma pegada mais anatômica e anti-deslizante também e com material metálico embaixo para proteção no Butt Cap da sua vara, mais duro por aqui. Enquanto a versão RSX Surf também possui material anti-deslizante, mas o formato do cabo ele é mais em forma de gominhos mesmo para não escorregar a mão, é mais nessa pegada e o Butt Cap é de borracha mais macia para garantir um anti-impacto na hora de você colocar sua vara na espera ou mesmo de apoiar ela no chão. Ambos os canícios possuem as juntas com tinta mais áspera para facilitar o desencaixe na hora de guardar a sua vara. Ambas com tinta diferenciada para ser mais áspera na hora de desencaixar. O que mais tem de diferença? Enquanto aqui o encaixe das varas é mais liso na nossa Sky Surf ela é lisinha na nossa versão RSX ela tem um componente emborrachado que garante um anti-deslizante a mais e uma segurança a mais na hora de os canícios não se soltarem um do outro na hora do arremesso e protege também contra a quebra esse emborrachado que tem na ponta dos canícios. Em ambos os casos os passadores são do tipo rosca ó os dois do tipo rosca que garantem muita segurança na hora de estabilizar o seu molinete. Ambos possuem também as juntas em X X-Joint as fibras de carbono para garantir também mais segurança contra quebras. Os dois canícios por sinal possuem baixo teor de resina e essa aqui a RSX Surf já é com carbono nano nanocarbono nanotecnologia com baixo teor de resina e carbono CX2 para nisso leve de excelente qualidade para realizar a sua pescaria. Aqui também ó carbono nano CX2 dá até para ver o trançado do carbono aqui trabalho maravilhoso que é. São duas varas de mesmo nome categorias parecidas mas que tem suas diferenças nos passadores no peso na grossura do blank e até mesmo no grip e no butt cap da vara. A RSX Surf uma vara um pouquinho mais avançada e essa aqui a Sky Surf um pouquinho mais intermediária mas ambas já caniços da linha competição da Trabuco. E com isso nós vamos ficando por aqui gente como vocês puderam perceber são muitas possibilidades tem muitos modelos com muitas propostas diferentes cada vara tem seu propósito a sua forma de se comportar seja mais para a longa distância seja mais para a sensibilidade tipos de passadores diferentes de riosites diferentes espessuras diferentes varas para todos os gostos para todos os tipos de pescadores e também para todos os bolsos logicamente por que que é tão importante a gente está mostrando isso para vocês gente é para evitar a famosa compra errada quanto mais a gente conhece sobre um material sobre as características dele o que ele oferece como ele se comporta qual que é o propósito dele de existir no que ele vai desempenhar melhor você vai poder fazer melhor a sua escolha por que você escolheria por exemplo essa e não essa e vice-versa a gente tem que avaliar toda a pescaria que a gente faz o local que a gente pesca se é um local que tem muito arrasto lateral a gente vai precisar aumentar muito a quantidade de chumbo então talvez você precise de uma vara que possibilite que você arremesse chumbos mais pesados de repente uma vara tubular seja mais adequada para você a praia que eu pesco geralmente é uma praia mais tranquila mais mansa opa talvez uma ponteira híbrida seja mais interessante para você então quando a gente mostra essa infinidade de modelos que a Trabuco tem e explica os detalhes de cada uma delas fica muito mais fácil a gente fazer a escolha correta pelo equipamento que mais vai se adequar à pescaria que você faz porque não existe uma praia igual a outra não existe um pescador igual a outro e a vara que é excelente para mim talvez seja para você ou talvez seja se nós tenhamos estilos parecidos de pescaria mas enfim com isso a gente consegue fazer uma excelente escolha e sem medo de fazer a famosa compra errada e por isso é tão importante a gente conhecer os equipamentos antes de escolher um para a gente e com isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje não deixa de se inscrever aqui no canal ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e é isso aí galera um grande abraço e ótimas pescarias e aí e aí e aí Amém.